Olá, samurais e geixas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem, primeiramente, recado rápido, recado básico, segue lá no Insta, eu faço votação pra ver qual vídeo vocês querem, e entre Tailândia e Singapura, Tailândia ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Facebook, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora, e por último, mais ou menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição, alguns vídeos relacionados a isso, como o Plek Fibon, Bukator do Camboja, a invasão chinesa na Birmânia, e entre outros, beleza? Mas enfim, quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, hoje vamos falar de Freya Fichai, que foi um guerreiro que acabou ficando conhecido por usar uma lâmina quebrada nos seus combates, mas ele usava uma lâmina quebrada de propósito, ele tentou sabotar a arma e deu certo, ou o que foi aí, e como que ele decidiu usar essa arma quebrada? Não se preocupem, vamos lá dar o contexto. Freya Fichai, ele nasceu no ano de 1741, e veio a falecer em 7 de abril de 1782. Freya Fichai, ele nasceu em Banfichai, mais precisamente em Uttaradit, no estado de Uttaradit, onde vocês estão vendo aí Banfichai, e o estado de Uttaradit como um todo. Ele também, antigamente, antes dele nascer, ele tinha 4 irmãos, entre irmão e irmã, mas não se sabe se era mais menina ou mais menino, ou duas meninas e dois meninos, porém, sabe-se que quando ele nasceu, os irmãos já haviam falecido. Então, quando ele nasceu, ele recebeu o apelido de pequeno. Mas a infância dele, lógico que por ele ser pobre, por ele morar no meio do mato, ele não tinha muita coisa para fazer. Então, a distração que ele tinha era de treinar, e ele treinava Muay Thai desde cedo. E, como seus pais não gostavam disso, várias das vezes ele acabava fugindo de casa para ir treinar. E, como ele ia de escola em escola, professor em professor, ele acabou conhecendo um professor, que ficou basicamente por muito tempo, que o apelidou como dentes brancos. Mas o porquê dentes brancos? Afinal, só ele usava pasta de dente? Só ele escovava o dente naquela época? Não, talvez. Mas a resposta, em geral, é não. Isso se deve pelo fato de que muita gente, naquela época, na Tailândia, não só na Tailândia, mas como no Sudeste Asiático, comia uma noz chamada noz, mascava, aliás, uma noz chamada noz de Betel, que essa noz aí, ela manchava todo o dente, e o dente ficava todo feio, existem fotos aí no Google, não vou colocar aqui no YouTube, porque é muito nojento, mas não era por isso que as pessoas mascavam noz de Betel, ninguém quer ficar com dente feio. Essas pessoas mascavam noz de Betel, porque essa noz de Betel dava um barato, dava um negócio meio alucinógeno. E tanto é que ela foi proibida pelo Plek Fibun, em 1942, e permanece proibida até o dia de hoje, ao menos na Tailândia. Então, era um costume normal, tipo, desde quando, basicamente, Tailândia era a Tailândia, enfim, né? E bem, tempo vai, tempo vem, frai aí, vai treinando, e quando ele atinge aí os seus 20 anos de idade, um cara, um cara, né? Uma pessoa bem importante, chamada Taki, T-A-K, ele organiza, vai organizando torneios de artes marciais, né? De um Wai Thai, e vai de cidade em cidade, até que eles chegarem ali em Banfichai, ou aonde? Exatamente, na cidade de Frai, na do Frai, né? Então, o Frai, ele sabe desse evento, mas é um evento privado, e fica meio que difícil ali. Mas como ele era uma pessoa local, e ele já era bem conhecido por lutar, ele foi lá, tentou chamar atenção, as pessoas que já conheciam ele, falaram, não, deixa o cara participar. E bem, como ele era alguém da plateia, ele chegou e falou que queria lutar com o cara mais forte ali do Taki. Só que o Taki, ele pensou, mano, isso daqui não vai dar nem pro cheiro, meu lutador mais forte com esse Zé Ninguém aí, eu quero entretenimento. Então, ele vai lá e manda uma pessoa até que mediana. Aí, beleza. Aí o Frai vai lá, dá um pau nessa pessoa, né? Aí, então, o Taki pensa, hum, então esse maluco tem potencial. Então, o Taki vai lá e chama um cara, né, que muita gente tinha medo dele, muitos outros lutadores tinham medo dele, que o nome dele era Nai Ho, Nai Ho, né? Meio chinês e tal, mas não, ele não era chinês, ele era tailandês. E bem, esse lutador aí, né, esse Nai Ho aí, ele basicamente dava medo nos outros, né? Então, tipo, muitos dos oponentes que acabavam indo lutar com esse Nai Ho, acabavam desistindo, porque o cara, ele era grande, não só de altura, mas fisicamente falando. Então, o Taki pensou, putz, acabou a diversão. Só que o Frai conseguiu lutar com ele e o Frai ali quase zerou o maluco na porrada. Ele apagou o cara ali na porrada, no soco, deixou ele, né, bem, bem, bem ferido. Então, assim que terminou a luta, o próprio Taki em pessoa, né, chegou a conversar com o Frai e falou, olha, é o seguinte, eu quero você como meu guarda-costas, como um soldado do meu exército, só que mais precisamente, eu quero você como meu guarda-costas pessoal. Então, lógico que o Frai viu isso, viu uma oportunidade de ganhar uma grana e, beleza, ele basicamente, ele aceitou e a partir desse momento, né, ele também começou a receber treinos com armas, né, mais precisamente espadas. Essas espadas aí que vocês estão vendo na foto e ficaria mais ou menos assim, uma pessoa segurando ela, tá? Esse não é o Frai. E ele começou a usar duas espadas, né, que era um costume ali. E, bem, naquele tempo também, a Tailândia estava ocupada ali pelo exército birmanês. Então, o Taki, né, ele pensando, putz, vamos ver no que dá. Mas tem um porém, quando a dinastia Qing, Sim, a dinastia Qing também está envolvida nesse vídeo. Eita, a dinastia. Acabou tentando invadir a Birmania ali algumas, diversas vezes. Os birmaneses retiraram boa parte do exército da Tailândia para defender ali a Birmania. Então, o Taki, que tinha apenas 500 soldados, foi para cima dos soldados birmaneses. Só que o Taki, apesar de 500 soldados, ele era um ótimo guerrilheiro. E ele conseguiu dar cabo aos poucos ali dos soldados birmaneses. Até que ele se sentiu confiante o suficiente, né, e já com mais pessoas, para declarar guerra total ali ao exército birmanês, contra o exército birmanês na Tailândia. Então, né, Taki também, o Frai passou a liderar alguns combates. As coisas aí foram ficando mais intensas. Porém, o combate mais intenso mesmo aconteceu em 1773. Adivinha onde? Exatamente. Uttaradish, né? Que era a terra aí do Fraiar. Então, o Fraiar aí ficou responsável por liderar, né, pessoas até o Uttaradish. Afinal, como ele já nasceu lá, ele já sabia a geografia, já tinha uma ideia do local que podia ser feito. E beleza. Só que por lá o combate estava muito intenso. O combate estava extremamente intenso. E o Fraiar ali estava lutando ali com o oponente também, forte fisicamente falando. E em uma dessas aí de defender o golpe ali do... O golpe do soldado inimigo, a espada, uma das espadas de Fraiar, acaba quebrando no meio, né? Acaba quebrando no meio. Então, ele pensa, vixe, e agora? O que eu faço? Né? E daí ele lembrou, ah, eu sei Muay Thai, né? Eu sei encurtar distância e encher o inimigo de porrada. Aqui eu posso zerar o cara. Então, ele aproveitou, né? Que os soldados birmaneses usavam espadas mais longas, de duas mãos, ou então lança, ou então espada e escudo, impossibilitando, né? Do soldado ali birmanês agarrar, né? Ter uma vantagem em um combate, digamos que corpo a corpo. Então, em uma dessas aí, o Fraiar consegue encurtar distância e consegue usar ali metade da sua espada. Que, em uma distância curta, ele não ia conseguir usar a espada inteira. Mas, em uma distância já... Quando a espada já estava literalmente pela metade, então ele conseguiu ali, né? Dar conta ali dos soldados. Então, aí vocês pensam, não, beleza, ele fez esse combate, e aí? Ele largou a espada, ele pegou de um outro soldado tailandês morto, não. Então, ele seguiu ali com essa metade de uma espada, porque ele viu que ele conseguia ali adaptar, se adaptar muito bem a uma espada longa e uma espada curta, né? Longa bem, entre aspas, né? Mas nessas duas mãos. Então, ele conseguia encurtar distância, e o que a espada longa não conseguia fazer em uma curta distância, afinal, seria complicado ele tentar puxar a espada assim, né? Tentar furar aqui o maluco em uma curta distância. Então, com meia espada, ele conseguia, basicamente, fazer basicamente de uma adaga. Então, ele foi liderando, né? Algumas missões junto com o Taki, e ele era bem leal ao Taki. E depois disso, né? Os soldados birmaneses saíram da Tailândia, e o Taki acabou assumindo o poder. Então, Freya ficou conhecido como o soldado da espada pequena, hum... Maleta, hein? O soldado da espada pequena, o guerreiro de espada curta, apelidos que dava pra zoar o cara, falando em dois sentidos diferentes. Mas não, era a espada de combate mesmo. E ele acabou recebendo esse apelido. E aí, beleza, né? Tempo vai, tempo vem. Chegamos em 1782. Um novo rei assume, um cara chamado Rama I, ele assume ali, muda a capital da Tailândia pra Bangkok. Sim, então, a capital da... Bangkok é... A partir daí que foi a capital da Tailândia. Mas pretendo também fazer um vídeo específico sobre isso. Então, o Taki foi de base, né? Um novo rei assumiu. Só que tinha um porém. Todo rei que é morto em combate, os seus guarda-costas têm que ser zerado também. Se for pego prisioneiro, têm que ser zerado também. Têm que ser empacotado, enfim. Só que o Rama I, ele tinha conhecimento do Freya. De como o Freya era em combate, com espadas e no combate corpo a corpo. Então, o Rama I falou pro Freya que ele poderia viver se ele fosse guarda-costas ali dele. Mas, o Freya, ele era uma pessoa extremamente leal ao Taki. E falou, não, é o seguinte, misera, misera junto porque eu sou leal a tal Altaque. Então, o Rama I tentou convencer o Freya novamente. Falou, olha, se você ficar vivo a gente te dá grana, mulher. Você vai ter o que você quiser, maluco. Você vai ter o que você quiser, cara. Mas, vira meu guarda-costas aí. Então, o Freya respondeu. Beleza, é o que dizem, tá? O Freya, então, respondeu que ele só tinha dois pedidos. O primeiro pedido era que o Rama I cuidasse do filho dele, que poderia acabar virando o guarda-costas do seu filho, o Rama II, né? Não que o Freya soubesse que ele teria um outro filho, ou que o Rama teria outro filho, mas, enfim, né? O que ele quis dizer foi mais um modo de falar. Porque se veio da minha genética, é forte igual eu. Então, beleza, esse desejo foi concedido. E o outro desejo é que ele seria zerado. Sim, ele queria ser zerado, mas ele queria duas coisas também. Tinha mais duas exigências. Que ele queria ser enterrado com o taque, ou próximo ao taque, e ele queria conduzir o seu zeramento. Então, o Rama I concedeu esses desejos, e assim acabou a história de Freya Fischai. Porém, lógico, que ainda tem um pouquinho mais, o vídeo não acabou. Em 1969, fizeram uma estátua aí do Freya Fischai, segurando a espada normal e a espada quebrada. Aonde? Exatamente, em Yuttharajit. Eu não sei o local exato, mas depois eu dou uma pesquisadinha melhor. E não só isso, mas como em 2017, fizeram o filme também sobre o Freya Fischai, tá? Eu ainda não assisti, não sei falar se é bom ou não. Vou ir atrás, vou ver porque me deu curiosidade. Beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de ver os vídeos do card e descrição. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço. Não se esquece de me seguir no Insta. Não se esquece de me seguir no Insta. Curte a página do canal no Face. E vê os vídeos também, né? Siga aí nas minhas outras redes sociais. Vai estar todas aí apenas em um link só, pra facilitar a vida de vocês. Passe esse vídeo pra um amigo seu, com uma amiga sua que gosta da Tailândia, ou então faz ou pretende fazer Muay Thai, ou então pro seu amigo aí que gosta aí de guerreiros medievais, essas histórias de lealdade. É uma história pra todo mundo, pra família inteira ver. Beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.